Olá amigos do canal Esporte Alagoano no YouTube, um grande abraço e estou de volta comentando o momento do CSA na temporada 2016 e projetando o CSA para 2017. Quem acompanhou alguns comentários feitos neste canal, eu sempre disse que o CSA precisava de sequência administrativa e isso ele teve. Rafael Tenório não desistiu, não saiu, não abandonou o barco, mesmo nos momentos mais complicados, como a derrota na final do Campeonato Alagoano. Era comum os dirigentes do CSA trabalharem por projetos. Não deu certo? Larga, vem outro. Rafael deu sequência. E o prêmio a esta sequência administrativa veio com a conquista do acesso ao Campeonato Brasileiro da Série C, uma divisão mais forte, com mais prestígio e com mais clubes que vão trazer para o CSA uma disputa mais igual, uma disputa com mais projeção nacional. É uma competição, inclusive, transmitida pelo canal Esporte Interativo e que faz, sem dúvida nenhuma, o clube ser mostrado para todo o Brasil. Entendo que para 2017 o CSA saiu bem e saiu na frente, em time que se está ganhando não se mexe e ele trouxe João Feijó de novo para montar a equipe do CSA. O raciocínio é muito simples. Se, sem nenhum atrativo, sem calendário, sem perspectivas, João conseguiu trazer bons jogadores, muitos deles hoje na Série B, outros no exterior e que fizeram sucesso no CSA, você imagina que com a Série C, com a Copa do Nordeste, com a Copa do Brasil, João terá condições de trazer jogadores do mesmo porte ou até ainda mais fortalecidos. O CSA projeta um ano de sucesso, mas me preocupa quando já se estabelece uma meta de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. É preciso ter calma, é preciso saber onde o CSA vai pisar na Série C. Uma Série C que deve ser uma das mais pesadas dos últimos anos, com a permanência do Fortaleza, o Remo, Botafogo da Paraíba, possivelmente a confirmação do Sampaio Correia, o CSA, sem falar no grupo de baixo, que terá equipes como o Bragantino, como o Mojimirim e outras equipes do eixo sul-sudeste. O CSA precisa ter calma e aproveitar a temporada para manter-se no cenário nacional, voltar a ser destaque. Ele foi o time que mais público levou na Série D do Campeonato Brasileiro. Está à frente, inclusive, de alguns times da Série B, da Série C e até mesmo da Série A, em termos de presença de público nos estádios. Tudo isso são handicaps e fatores positivos, até para negociações e para que o CSA tenha mais bala na agulha na temporada 2017. Mas os passos têm que ser dados como foram dados em 2016, um após o outro, sem precipitação, sem antecipar situações para que o CSA esteja tão forte quanto esteve neste ano. Quero discutir, quer ouvir, quer trocar ideias? Se inscreva, participe do canal, dê o seu like, participe, nos ajude neste projeto de comentar, divulgar, trazer informações do futebol e do esporte em Alagoas. O Opinião na Rede volta amanhã, neste mesmo espaço. Um abraço, até lá, tchau!